Música Essa é a inauguração, referente a ampliação e reforma de uma área que será destinada a análise fisico-químico de alimentos, água e ovos. E é fundamental, porque é uma grande demanda, por exemplo, em água, em análise de água. E é preciso ter uma infraestrutura adequada para você pleitear o credenciamento junto ao Ministério, ser reconhecido. Então, essa foi uma primeira etapa do trabalho na adequação da estrutura física e também de equipamentos dessa parte do laboratório. E ressalto que foi uma ação conjunta em que houve uma participação da Prefeitura, do Governo do Estado, através da Secretaria de Agricultura, envolvendo a defesa do ar e o biológico. E também houve do Sindicato Rural essa participação. Ou seja, Prefeitura, Sindicato, Estado, todos juntos, cumprindo o que foi acordado no início do ano, que era completar, ter a festa do ovo, a estrutura física. Agora nós entramos numa segunda fase, que é justamente encaminhar ao Ministério da Agricultura a documentação necessária para pleitear o credenciamento. Então, essa primeira foi fundamental, porque depois há uma visita do Ministério para ver se o laboratório cumpre as exigências, os requisitos do Ministério. Então, nós vencemos essa barreira do tempo programado e entramos agora com a busca do credenciamento do Ministério. Nós já temos uma norma de gestão, o 9001-2008, que assegura os procedimentos do laboratório. Vamos partir agora com o Ministério para o credenciamento e a ISO 17025. Tudo isso levando o quê? A garantir qualidade ao avicultor e também um preço mais competitivo. O valor de investimento foi de 120 mil nessa etapa, mas nas etapas anteriores, que foram os últimos anos, alcançou 270. Então, são 270 mais 120 mil. E agora, assinamos com a Vapesp, semana passada, se não me engano, um projeto que vai aportar 220 mil para essa unidade de baços, que vai completar o parque de equipamentos para diagnóstico molecular de laringotraqueite. Esse investimento, ele é imediato. A partir de agosto, máximo setembro, se está usando esse recurso para capacitação, para pesquisa, para o avanço no diagnóstico. Então, agora, o credenciamento, isso vai até o Ministério da Agricultura e nós aguardamos depois um parecer e a visita.